Grito o que? Sangue! É o que tá no baile, grito o que? Sangue! Bota a mão pro alto, pô! Janta a mão pro alto! Vai! Roll, 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 roll Ei, 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 ei Aê, na sua peita tem uma bicicleta, eu falo pro cê Aê, irmão, só que hoje eu vi E.T. Sabe por que não faz a rima que continua? Eu vou de bicicletinha e passo na frente da lua Cê sabe, só que eu não quero dominar a lua Igual cebolinha, só quero fazer minha rinha Cê tá ligado, mano, eu faço frio Eu vou engolindo o beat, igual minha Magali Eu tenho fome de rap, e essa que é a vida, meu parceiro Cê sabe, que o meu verso aqui é verdadeiro Sabe por que, irmão, a sua rima é a sua Minha cabeça tão grande, tipo Maurício de Souza E a sua não é, porque esse é o bombom No máximo da turma da Mônica, não cê perde igual Pascão Tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer Dove, go, 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 go Tipo assim, tipo assim Esse é o Lich, cê falou de Cascão Ele é o Franginha, só que sem as invenção Ae, cê tem o que você inventa Vou te mostrar no que a sua mente é muito lente Você vê, cê fala, mano, até de Magalino Fri Mas eu represento mesmo a negra ali Ae, mano, você tá ligado? Que agora eu vou te matar no coberço elaborado E pra você ver, tá ligado que cê não mostra talento Já que é o franjinha, faz sua máquina do tempo e volta Sabe, mano, que cê precisa voltar Porque nesse momento cê acabou de apanhar Barulho pro primeiro rojo é quem deu uma tensão, não é moral? Quem gostou da cima do Nietzsche faz barulho? Quem gostou da cima do Juninho faz barulho? Segundo o público, Juninho, 1 a 0, jurado, 3, 2, 1 1 a 0, Juninho Fala tu, Bob O que acontece, filho? Ae, uou, 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 uou Tipo assim, batalha de improvisação Isso que é cultura, é energia nenhuma, só união Mano, que esse aqui é meu dilema Vou parar de atacar ele, vou atacar o sistema Sabe que isso aqui põe um trefe? Político lá E na presidência eu não quero os políticos lá Mano, como é que você pega? Cê sabe, mano, que na rima sua mente se entrega Mano, aqui eu porto a inteligência Já esse MC porta ego e prepotência Mano, tá ligado que é um escroto A cota dele ia se achar melhor que os outros Mano, você até fala que não Você quer negar na sua gesticulação Mesmo assim, aqui na caminhada Ontem cê tava julgando e falando da zima passada Mata ele, uou, mata ele, uou, mata ele, uou, mata ele Cê falou, até que eu pego a máquina do tempo Só que eu sou do interior, então eu sou o Chico Neto O bagulho tá cego, tá ligado? Eu dou que dou Se eu sou o Chico Neto, apanhou pra cara e sou O bagulho tá cego, sou a banha para porra Cê tá ligado, moleque? Eu vou te jogar dentro de uma sua borra Aê, tá ligado que o meu verso é muita treta Eu faço a máquina do tempo e o efeito borboleta Aê, tá ligado, meu parceiro, eu vou te crer Eu volto no tempo e você nunca vai nascer Aê, tá ligado, parça, a casa cai Cê sabe que eu volto no tempo Cê vai pra casa do caralho que cê é ruim Terceiro! 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 Vamo lá, jurados! Três, dois, um! É terceiro round! Que cadê sangue no terceiro? Grito o quê? Sangue! A batalha do vale quer o quê? Sangue! Caralho, bagulho tá cego Que? Tipo assim eu vou voltando, a mente não é lenta O Chico Bento exorcizado que hoje eu tô cago a venta Mesmo assim, parceiro, aqui cê tá ligado Que eu vou fazendo um verso que já é estruturado E você vê, vinte aí não corra No segundo round ele falou de masmorra Cabe, mano, que eu vou fazendo isso insano Cê nunca vai ganhar de minholite Mas porra tentando Só trocadinha Porque você nunca me trocou cílio Cê fala de masmorra Aqui cê vai pra sorra Eu te mato e você volta Para, sou domingo, morra Aê, cê tá ligado? Você não pegou Porque eu faço rima na boca Cê toca cocô Cê sabe que essa é a verdade Eu rimo com a boca e você rima Nada a ver, que tristeza Acabou de provar que tem uma bosta na cabeça Mas mesmo assim, maluco na levada Fala do trocadilho, mas cê não manja de nada Eu sou quebrada, mano Cê falou de água tenta Agora cê sabe que seu argumento não sustenta Aê, tá ligado? Com quebrada cê não pode Pra melucinar na água tenta Combustível de corote Combustível de corote Olha só, é um malandrão Com quebrada cê não pode Mano, mas eu colo sua boca com durex Cê tomou uma dose muito forte Do seu malandrex Aê, eu sou malandrex Pode pá E essa que é a vida que eu vou te passar Eu não pago de malandrão Não te assalto com arma não Eu sou da quebradina Mas só passa informação Pode passar, passa informação Mano, eu também não assalto com arma Aqui nessa sessão E por cê ver, mano, na moral Fala do meu trocadilho invejoso Cê não sabe fazer igual E nem preciso Porque o que cê passa é uma ideologia E o cê que estão falando Só pederastia Tô cajilho Aê, cê tá ligado? Essa é a rima Eu tenho arma cinza Que meu pente vem com rima Palmas pra essa batalha quebrada Juninho Por um além de rima Barulho pra cima do Juninho Barulho pra cima do Lute Juninho Lute Tem gente gritando Não, o bagulho tá louco O bagulho tá louco Esse lado não tá juninho Esse lado não tá ali Tá distribuído Calma aí Vamos dar mais uma chance Pra voz da voz Vamos pros jurados Depois a gente volta pro público Demorou, demorou, demorou Jurados Três, dois, um Viste um pra cada lado Um pra cada lado Vocês decidem Aê Na humildade Pra não ficar aquele bagulho feião A gente tem que ficar contando braço Vota pra caralho Grita mesmo pro MC preferido Só vou dar um emete Os dois MCs finalistas Dessa fita hoje Representam a nossa cidade Representam a Batalha do Vale No meio do ano Lá em Barueri Lá na Batalha da Aldeia, certo? A batalha mais movimentada Dos últimos tempos A batalha que todo mundo Mais vê nos últimos tempos Certo, mano? Um desses caras hoje Vai representar nosso nome Nossa cidade Nossa quebrada Nossa batalha Então votem um só Vamos lá Escolhe um só E não grita pros dois Barulho para cima do Júnior Barulho para cima do Nietzsche Nietzsche levou? Nietzsche levou, familiar Parabéns